Oi gente, eu sou a Eloy e este aqui é o meu canal Eloy Diversão E hoje eu vou gravar um vídeo super legal para vocês Criança vs Adolescentes no primeiro dia de aula Esse vídeo é muito pedido aqui no canal Nos comentários, nas minhas redes sociais Em todas as minhas redes sociais Até no meu musical livro Vocês acreditam que muitas meninas estão indo no meu musical livro só para pedir vários vídeos? Mas eu fico muito feliz com isso Porque aí eu vou saber qual vídeo vocês querem Então deixa aqui nos comentários o próximo vídeo que vocês querem assistir Gente, gravar vídeos diversos dá um trabalho Mas no final fica super legal Então esse vídeo merece bastante like E se você é novo no meu canal e ainda não é inscrito Aproveite se inscrito Quem que foi isso? Vai E se você é novo no meu canal e ainda não é inscrito Se inscreva para não perder nenhum vídeo E eu amei gravar esse vídeo Ele ficou super legal Então vamos ver logo esse vídeo, né? Porque ele tá super legal Ficou super divertido Bom dia, amor Oi Tá na hora de acordar Hoje é seu primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Eu vou ter amiguinhos novos? Eu vou poder estudar pela primeira vez? Mãe, então... Eu já vou, eu já vou, eu já vou Laurinho Vai primeiro Iupi Vou te desgastar Uhul Vamos lá, Laura Vem logo, Laura Só mais uma vez, mamãe Não Só mais uma vez? Você vai se atrasar Só mais uma assim? Só uma e a gente já vai Que coisa Eu acabei de dormir, cara Como já... Meu Deus do céu Treze horas Uma da tarde Eu entro na escola uma da tarde Meu Deus, e agora? Estou super acusada Tenho que amar a mochila Minha alma Vou passar a maquiagem Amar o meu lanche E agora o que eu vou fazer? Ai, deixa eu pegar minha mochila Vamos ver o que nós temos que colocar Dentro da minha mochila Eu amei ela esse ano Ela é tão linda Que lindo Meu bolso Eu vou colocar os meus cadernos Ah, eu nem vi O meu estômago estava aqui Ele é da turma da Mônica Vamos ver Eu vou colocar os meus lápis Descrever Os meus lápis de pintar Eu vou pôr aqui Acho que tá bom Ah, eu também não posso esquecer A minha poli Porque ela não pode ficar de fora Peraí A minha escova de dente Já tá aqui Não vi A minha baby alave preferida Ah, desculpa Filha Mas você vai ter que ficar aqui dentro Será que ele pode levar isso tudo? Ixi, minha mochila não quer fechar E agora? Prontinho Prontinho Pra ir pra escola Ah, ainda falta uma coisa Ai, meu Deus Ainda bem que eu dormi de um uniforme Agora Ai, vou com essa mochila aqui Meu, não dá tempo de arrumar nada Ai, deixa eu colocar aqui meus cadernos Ai, onde está meu estojo? Ai, meu Deus Aqui Onde eu coloquei meu fone? Onde fui parar o fone? Meu telefone está aqui Meu fone, cadê meu fone? Meu Deus Ai, agora, meu Deus A gente faz tanta coisa O que a gente esqueceu? Ah, não Celular ligando agora Oi, miga Tudo bem? Ai, eu estou super atrasada pra escola Eu preciso me arrumar Já coloquei meu uniforme Quer dizer Eu dormi de uniforme Mas eu estou super atrasada O meu despertador se atrasou E aí agora não vai dar Mas então A gente se vê na escola, amiga Beijo Tchau E agora? E agora? Vamos arrumar o meu lanche Será o que eu vou levar? Eu vou levar um salgadinho Ih, ele é muito grande O meu chamito vai esmagado aqui E o chocolate pra depois Prontinho Lancheira Ih, um lanche gostoso Ah, você... Já colocou o uniforme? Já, mãe Já arrumou a mochila? Já Pegou o estojo? Peguei E a lancheira? Lancheira, mãe? Da onde você não tirou que eu vou levar a lancheira? Eu quero pagar mico? Não, mãe Me dá um dinheirinho aí, né? Ai, esses adolescentes, viu? Pelo menos uns 10 reais Porque o lanche na cantina é caro Tá pensando que eu sou rica, é, menina? Mãe, 10 reais Ai, 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 viu? Vem logo que a gente está atrasada Esse batom aqui é muito bonito Eu vou invitar a minha irmã Porque é igual ela faz Ela sempre vai pra escola com batom Ela passa bastante Faz aquela covinha Pronto, ficou assim Muito bonito Agora eu vou escolher a minha tiara favorita Tô pronta pra ir pra escola Mas já vou almoçar Vou fazer uma make super básica Vou ver uma daquelas que eu vi no tutorial do YouTube Primeiro batom Eu vou usar esse super choque hoje Não, ele é muito escuro pra ir pra escola Eu vou usar esse Super bonito Agora Ai, ficou meio escuro Mas ele vai sair Passar o blush Agora o rímel Vou passar bastante Para os meus cílios ficarem enormes Acho que tá bom Não vou passar muito também, né? Porque Vou escolher um tatu choque Qual eu vou? Preto, rosa ou azul? Vou escolher o rosa Vamos escolher uma pulseira Vou começar Acho que tá bom Vamos por Nem deu tempo de pentear o cabelo direito Mas vai assim isso Eu não tô atrasada Peraí, mãe Já tô indo Então, gente Foi esse meu vídeo Eu adorei Vocês gostaram? Eu gostei, hein? Então deixa um like aí E coloque nos comentários Se vocês se identificaram Com alguma coisa É, eu sou mais ou menos Um pouquinho criança Um pouquinho adolescente Junta tudo E faz uma misturada Então me siga Nas minhas redes sociais Facebook, Instagram Meu Twitter E o meu Snapchat O meu Música Link E todas elas estarão Aqui na descrição do vídeo Se inscreve no meu canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Um beijão Tchau E até o próximo vídeo De tipos Tchau Escolha um vídeo Aqui ou aqui Pra você continuar Se divertindo aqui No meu canal Tem vários vídeos Super legais Se você quiser assistir O vídeo sem parar Não esqueça das playlists Que estarão aqui no izinho Tchau 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 Tchau